Eu acho, eu posso aqui até cravar que vai fazer, sem dúvida alguma, a melhor campanha da Libertadores, né? É indiscutível até porque o Palmeiras quer passar o carro mesmo, eles só falam disso, né? De fazer história, de quebrar o próprio recorde, de quebrar o recorde de Boca, do Santos, enfim. Então, isso é indiscutível. O Everton, Danilo, Gustavo Gomes irão servir a seleção logo mais. Então, realmente, são três certezas que irão para o jogo hoje, né? É importante a gente falar também que o grupo do Palmeiras é fraco, o Massabeira não tem nada a ver com isso, né? Passou muito bem, o saldo é absurdo, o saldo de gols do Palmeiras é absurdo. É um baita time, a gente sempre fala sobre isso quando a gente tem a oportunidade de falar. Quem entra jogador, sai jogador. Os relacionados são jogadores que também foram, né? Jogaram contra o Juventude no final de semana, ganharam muito bem também fora de casa. Então, a expectativa é que seja um jogo fácil para o Palmeiras e que faça história no dia de hoje. A gente viu o Jorge falando sobre isso. O Jorge que vem sendo contestado pela torcida, sofreu também aquela situação super chata pelos torcedores. Mas tem os seus defeitos defensivos, mas não é um ponto negativo do Abel Ferreira, né? Até porque entra jogador, sai jogador e consegue entregar muito bem ali. Então, acho que vai ser um tranquilo jogo do Palmeiras hoje. Saldo 19, gols. Tchau, tchau. Tchau.